O Instituto te dando resub pq você é foda irmão foda é você que apoia meu trabalho meu parceiro muito obrigado pela sua moral Olha só você é um cara que eu tenho certeza que que algum dia eventualmente tiver extremamente outra parada de além do logo você vai colar e nem que seja 10 minutos muito obrigado irmão tamo junto tô tão emocionado cara tá errado Ah que raiva desse parte pq o jogo for bom vai para o YouTube nem fudendo se o jogo for bom vai para o YouTube aí é com o time né e aí rapaziada essa porra do meu cliente sabe quando você joga lá o dia inteiro aí você não confessa o cliente aí conforme é aí vai estacando o leg velho caralho ae Kratos e Levarte se quiser entrar na na tropa ali depois ó vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver esse game aí como é que vai ser né pode ser impressão infinita né velho pode falar fala pode falar falar contigo aqui ó ó ó vou te mandar um papo reto escuta escuta sem putiarra retão ó peguei três irmão é eu e tu cara mata mim já já pega pega pelo time do bote hoje eu venho rapaziada ele volta o ataque dá de louco ah sem problema pegar o leio 3 agora na próxima wave eu não tenho pressão aí mano dá até para arrancar ele que também amassado ele tá descendo ele tá descendo agora tá descendo os caras tão de gosto ele tá descendo aí eu não consigo acompanhar ele esmiteu fudeu pra mim eu tô tô aqui pimpão relaxa olha lá gostou tudo velho consegue puxar o top agora calma não bate nele não bate nele não bate nele ai mano quase eu não bati não tem flecha mata 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 deixa eu igual nossa senhora a gente mata esse cara aí vem pra caixinha vem pra caixinha aqui double bubby double bubby mata a senhora mata a senhora humm eles matam ah mano não é possível por favor deus só uma aqui ó cara quando eu fechar gelinho acabou o jogo de todo mundo lá mano ainda tem gente que fala que essa runa aqui é boa vai tomar no cu a senhora tem flash? não tem flash nem vida ela vai morrer agora mano tu erguei não morrer não 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 trolou 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 me 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 e eu aqui ó você trolou também acho que não gastei manadão mano ela tá de double bubby tá por isso que eu rio quando tu falou gastei a manadão mano vai rolar uma festinha aí no bot cuidado tá vai vai rolar vem 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 sai da e eco sem flash ai caralho mas vai no bar vai no sai da nossa ele quando eu fechar meu primeiro hit você fala desculpa aí rapaz desculpa aí ô zílian pato honras aí vocês vão ver o campeão já tá fazendo efeito já já tá pegando agora entendi porque você pegou zílian pra eu sempre ficar na frente e dispê calma não é só por isso não pô tu vai ver quando eu fechar meu gelinho aqui ó insertou insertou herald eu não posso tomar o stun eles fazem mas nós cobras eu tenho ult eu tenho ult eu dou bomba não tenho eu tava falando da fita aí bré pro louvo velho meu deus velho puta merda velho eles chegam aqui mata ele mata ele mata um mata um mata um ah vamos matar ele dois gente vai tu mata ele tá sem mana tá sem mana só dá alta nele ele não te deixou da p? não foi de par da minha torre ah é sério velho pô vou puxar esse midi aqui ô nuvi não sai fora eu preciso pegar meu iti eu consegui chupar meu próprio palma não vai matar aqui ainda foda-se tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui o eco tá aqui também vem 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 cuidado cuidado Gina faz isso faz isso vou de 3 vou de 3 caralho olha o que o cara veio ó não no hukot vem pra mim pimpão mata eco tá com o flash flash ah não não volta volta ai trolei puta merda mano fechei meu item core acabou 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 fechei não fechei não rapaziada vou pegar esse gosw daqui até tem flash porra tentei botar tirar a saída do cara ali ainda deu merda Foda-se. Eles tão em 2, mano, o boss. Cês tão 4-3 no mapa. Sim, dá pra matar o... Dá pra parar o teu mid aqui, velho. Ah, então não pode nem parar a cabeça dos bagulhos. DNA play deles, né, velho. Lava T2 e vaza, mano. Dá pra virar, ó. Pega. O mais forte deles tá pronto. Ah, me ajuda. Caralho. Ah, ele fez a viagem, hein. Vale. Mas acho que dá pra fazer. O Draven dá muito dano, velho. E o delay aí, tá como na live? 3.000, como é que? É, é aquele negócio, né, guys. Se o Zillian não trollar... Ah, claro, pô. Dá bom, hein. Esse barão aí dá bom. Tá bom, vamo lá, vamo lá, então. Acabou, tô full build. Pega tudo aí. Tô full build já. Mas nada do jogo. A poste dos caras tá do 0-12, velho. Ô nuvem, tem uma play muito boa, velho. Você me dá uma bomba e speed, velho. Será que o cara vê a bomba andando assim? Não, não vê, não vê, não vê, não vê. É, só play então, velho. Nossa senhora. Vou pegar time. Nice, mata, mata. Mano, dei um bagulho aqui já. Pega aí. Olha o dano. Bora, bora. Isso aí, cara. Só janta, mano. Janta os caras aí. Quê? Nossa, ele fechou o rabadão, mano. Mas tipo assim, e o Draven dá um R. Agora, 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 agora. É disso que eu tô falando, porra. Pegou, 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 pegou. Ah, mano, tem ulti pra tu ainda. Ó, o Vugod tá descendo, velho. Tá, gente, mata tudo. Bota a pressão das 3 dele agora. O Vugod tá descendo o view aí. Será que se eu vier aqui eu vou fazer algo ou vou trollar? Segue teu coração aí, segue teu coração. É que eu tô de chá que o cara fez uma tab. Então eu acho que é troll, velho. Quebra pink. Calma, amigo. Tem que fazer a mesma play na Syndra, hein? Ó, TP. Tem que fazer a mesma play na Syndra. É, tem que matar a Syndra. A Syndra acabou. Tô sem ulti. Vai, 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 vai. Pera aí que eu tô chegando. Calma, espada ali, olha aqui. Faleci, velho. Não faleci, não. Tô vivo. Ó, ó a Syndra aqui, ó. Tuneu. Tomei ulti, velho. Tunei, Tunei. Corre, 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 corre. Echo tá sem ulti, velho. Corre, 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 corre. Eu tô batendo o Echo aqui. Ele pulou. Ó, ele voltou. Puta que pariu. Ai que caralho, velho. Ai que caralho, velho. Tá que pariu. Ó, a Zilean tá sem stun, velho. Ó, a Syndra. Só que eu acho que eu tô morto. Ah, mas fodei, velho. Eu tenho TP, mano, vantagem de TP. Dá pra puxar lane e desesperar eles, tá vendo? É, a gente deckar no Baron, mano. Eu e mais um. A Syndra tá no blue aqui, velho. Mano, eu e mais um, a gente só sobe no Baron. A gente vai Baron agora, não? Eu dou um TP aí, foda-se. Ó, eu vou dar TP, velho. Eu vou dar TP, eu vou dar TP. Bora, 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 bora. Tô atrás, tô atrás. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Mata ele. Matou, matou. Dá pra pegar aqui, dá pra pegar aqui, ó. A Syndra Flush, né? Dá-lhe. Tem aí o Barber. Bora, Barber, bora. Mano, só burro o Draven pra ele virar nos caras. Eu tenho uma vantagem de TP, mano. Pega a pressão, bot. Pro R da mulher, ela. O que? O bot, velho. Dá-lhe, Pimpão. Eu colo aí, velho. Eu saí no seu build, velho. Eu saí no seu build. Não consigo fazer nada agora. Ó, espera meus andarilhos puxarem o bot ali. Eu pego o flanco aqui, velho. Peguei, peguei. Peguei. Dá-lhe. Dá-lhe. Espera eu chegar, espera eu tirar. Mano, só zonei aí, velho. Faz Baron aí, mais um. A gente tá escrito, mano. Deixa eu tirar. Faz o Baron que eu vou zonear os caras aqui. Você drag um minuto. Eu vou puxando o mídia, FG. Ai! Ah, achei que fosse a Sanders. O que é isso, cara? Ela tá morta, velho. Que trauma é esse? Bora de alma, hein, mano. Essa alma aí, pra diecar nos caras. Vamos de alma ao contrário, né? Nosso primeiro fã, infernal. Eita, mano. Sequelou, mas tá meck, né? Ô, me dá speed aí, e a bomba. E a bomba. Ih, fudeu. Tem trauma nos caras aqui, né? Mano, que susto. Achei que você tinha morrido, velho. Eu também. Ainda bem que não deu o range do R ali da Sanda. Que legal. Aí, 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 aí. Aqui, ó, tá crescendo. Tá na geula, tá na geula. P*****. PG. Delícia. P*****. Bufa ele, f*****, nuvem. Bufa ele, nuvem. Tô bufando todo mundo, cara. Tô bufando. Pra ele pegar o peita, vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Vai, vai, vai. Falaram que ia botar o jogo no YouTube, eu tinha ouvido no começo do game. Vai, meu querido. Ai, cara. Vou morrer. Ajuda ele. Ajuda ele. Já voltar, já voltar, filho. Tô com medo. Ai, eu tô morrendo. Caralho, velho. Não lembro pra muito tanque, velho. GG. Aí. Partiu o YouTube, né, Phelps? O que a gente aprendeu aqui hoje? O nuvem não pode jogar de sede. Minhas costas? P*****. Minhas costas tá doendo, hein, rapaziada. P*****. O nuvem tá aqui, ela tá. Tchau. Moleque, não sei onde você chega. Eu tô buscando ele pra ver se ele pega a change. Mas tá f*****. Tá sim, tá buscando sim essa aí. Ah, meu logo fechou, mané. O meu também, graças a Deus, velho. Porque eu ia esquecer de reiniciar também. Tô assim pra gente lembrar. Ah, é verdade. Caralho, velho. É só um lag essa merda. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Cara, vocês não me honraram, velho. Não fechou, p*****. É isso, tamo junto. Falou, falou, mano. Falou. Valeu, rapaziada.